aqui ó salve galera aqui hoje com as leis do futebol de rua e animação e quando uma galera chega ainda hoje é um treininho bala de 3x3 a partir de hoje vocês falam ver isso aqui em diversos cenários uma lá na rua do leu para quem lembra desse vídeo a gente tá aqui hoje na praça boa salva na Lapa tem uma galera para chegar ainda estamos aqui com a ilustre presença de viva Chile para todos os irmãos de Brasil hoje é aquele mais de pensador rapaziada 3x3 a rapaziada tá chegando aí vamos jogar aqui vai chegar a qualquer momento estamos juntos e é nós um dois três e chichi lelele viva Chile beleza um dois três e chichi lelele viva 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 chichi lelele chega aqui de bola começa nas costas vai um dois três três um jogou 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 caneta não vale nada o que vale é isso foi correto sim tudo bem se eu mãe você você não concordou muito bem com essa negócio de caneta assim minha minha opinião tá isso aí planeta tem que valer ponto completada e chapéu também tomou caneta completada toma um ponto chapéu também vale um ponto se completar se completar empatou x1 quem fez a bola primeiro ganha gol de ouro e isso mano subindo na tabela indo para nono lugar olha isso olha a habilidade ó a pressão tá na pressão é o bumbuzinho é o bumbuzinho dele bumbuzinho pelu a peidei de novo você tá mal ferrado comi cinco big mac ontem era caneta era aneta tá agora começa a começar o bumbuzinho A minha mocinha me gosta da pelota 3 a 0 passo controle Eu já gravei vídeo aqui na chuva, mano Pra você ter uma noção Ficou suave Eu vi o senhor gravando na chuva Eu vi o senhor gravando na chuva Eu vi o senhor gravando pra caralho já 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 4, 5 4, 5 5 O que é isso mesmo, o dono? Nossa senhora, o gato é mais style, viado O dono depois que ficou sem bench, esquece Oh, gol, gol, gol Acabou, acabou, hein Opa, opa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é o varão, literalmente, tá ligado? Fora, rapaz, ali, rapaz Foi caneta? Não Você é uma playlist bacana, tá? Essa é no SoundCloud Nossa, SoundCloud, véi Ajustando, né? Acabou o tempo Um, dois, três, vai Quantos minutos? Vini Ai Uma fone em tanto Um a zero, hein? Uou! É um botão automático, tipo assim, ele não precisa de... É, ele não precisa de mais de um comando pra fazer esse chapéu, ele aperta um, é um tomate... A chuva parece que tá parada. Nossa, Neymar? Lembra dessa jogada do Neymar? Acabou! Essa aí não vale não, hein? E até quebrou. Pergunta aí se era a provada d'água. Saúde. Vai, Mati Fernandes! Mati Fernandes! Tô com mais três vezes seguidas, meu Deus. Um marca na história, vou aproveitar. Tá completando o objetivo do FIFA. O cara quer platinar o jogo. Opa! O Lolo! Foi Lolo! Ololo! Esse cara, baby! Vamos comer, hein? Vamos comer, hein? Vamos comer, hein? Uou! Passou, passou, passou! Passou, passou. Passou, passou, passou. Bolo! 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 Uuuuú. Que isso? Bolo! Ca**! Tô chovendo forte de novo! Tô chovendo forte de novo! Bolo! Batinha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.